Cinzinha com os quadrinhos em cima, essa cama, olha que coisa mais linda, parece com a cor de boneca. Eu comprei a minha banquetinha da penteadeira. Oi pessoal, eu sou a Fernanda e sejam bem-vindos ao meu canal. E sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Diário da Reforma. Hoje tá à noite, acho que é dia 15, dia 15 de setembro. E a gente vai ter que arrastar tudo aqui, zasear, tirar umas coisas daqui, porque vai pintar amanhã, finalmente. Mas ó, tá vendo? Tem a penteadeira na parede, espelho, tem minha cama, tem uma cômoda aqui. A gente tem que tirar tudo que encosta na parede, que não couber aqui. Vamos ter que levar pra outro quarto, mas vamos fazer a limpa hoje. E o primeiro passo que o pintor vai fazer amanhã é tirar esse papel de parede todo, vai ficar parede azul. Ele vai ter que pintar de branquinho antes, ele vai arrancar as portas pra pintar também. Então amanhã meio que é a primeira fase. A gente vai ter que pintar de branco. É oficial, gente. O quarto ficou assim. A gente só puxou a cama pra cá, pra grudar no armário, já que não vai pintar nada aqui. Essa cômoda também, a gente só colocou aqui pro meio. Mas essa parede já está sem quadros. Essa parede já arranquei os dias que tinha aqui. Já estou arrancando os quadros. Esses dois estão muito colados, muito bem colados com essas fitas, sabe? Dupla face. Vai precisar de ferramenta, que assim, não está dando pra descolar. Mas tirou uma penteadeira daqui. Empurrei o espelho pra cá, ó, que tem um espelho com prateleiras. O quadro da Taylor, a gente puxou, puxou tudo pra cá. Colocou todas as bagunças aqui junto também, que estava por aí pelo quarto espalhado. E assim, ó, meu quarto está vazio, pronto pra amanhã. Eu vou dormir em outro quarto aqui, quarto de visita. Deixa eu mostrar. Esse é o quarto de visitas, mas que está cheio de coisas minhas mesmo. As coisas que eu tirei da penteadeira, tripé. Coisas também que ficam no meu quarto de... com produtos. Tudo, ó, tudo meu. Temos uma boneca da Sandy, que eu achei hoje. Parece o Chuck, vou dormir aqui com ela, um pouco de medo. Minhas bolsas, entendeu? Tudo aqui está nesse quarto. Eu que luto pra dormir aqui agora. É oficial, gente. O pintor acabou de chegar. Está indo no meu quarto lá, eu vou lá ver. Ele vai tirar o papel de parede hoje e vai tirar as portas. Eu acho que é só isso. Talvez comece a pintar, mas vamos lá ver. Oi. Gente do céu, está muito calor. Muito calor. E ele está lá tirando o papel de parede ainda, coitado. Eu acho que ele não vai conseguir pintar nada hoje, não. Mas está difícil o papel de parede da... Da onde que era? Mesmo do Aleroy. O papel de parede do Aleroy é bom. Não sai por nada. Olha, eu comprei uma Alexa. Chegou ontem aqui em casa. E eu estou me divertindo enquanto isso. Quanto eu espero com ela, presta atenção. Alexa, qual a temperatura de hoje? Agora está 33 graus Celsius. À noite, a mínima será de 18 graus. Está vendo? 33. Até que não está tão quente assim. Normal aqui é 37, né? 33 Samara. Ela já é minha aquisição do quarto novo, entendeu? Estou colocando a cama ali, me acordar de manhã, contar as notícias do dia. É a minha comprinha do quarto. E o meu quarto voltou a ser o que ele era, sei lá, 8 anos atrás, mais ou menos. Meu quarto era azul, tinha o papel de parede de florzinha para combinar. Era super fofo. E aí ele tirou. Consegui tirar o papel de parede depois de um dia inteiro, quase, de trabalho. Bom, já está até escurecendo. Sumiu o sol, já fica noite. E aí amanhã ele vai começar cedinho, cedinho, cedinho. Tipo, 8 da manhã ele está aqui já. Para mim, 8 da manhã é muito cedo. Para pintar, porque antes de passar a cor, né? Que vai ser cinza aqui, um cinza cimento queimado. Eu vou ter que pintar tudo de branco. Porque, né? Esse azul forte aqui não vai rolar. Mas, gente, está muito estranho esse quarto sem quadros, sem minhas coisas. Está, né? Vazio. Mas é isso. Vou me despedir do meu quartinho assim. Vou até tirar uma foto dele agora, porque, né? A partir de amanhã ele vai ter outra cor. Bom dia, gente! Estamos no dia 17. Agora, oficialmente, é o dia da pintura. E eles já levaram a minha porta. Estou sem porta no banheiro. Eles chegaram aqui, tiraram e vão pintar lá fora. Porque embaixo, assim, perto do chão, estava bem estragadinha. Então, vou consertar para depois pintar. E começou oficialmente. E detalhe, hoje é o dia que eu tinha que gravar o challenge especial de 200 mil. Do Instagram. E eu não tenho quarto, nem penteadeiro, nem alguém para gravar. Vou ter que dar uma mexida aqui nas coisas. Essa parte que eu falei, está vendo? Do chão. Já estragou tudo. Acho que de molhar e tal. Também, essa porta é a mesma faz 20 anos, né? Daí ele vai primeiro arrumar isso, para depois pintar a porta. Ficar tudo branquinha. Ai, gente. Estou tentando filmar. Mas não está dando. Eles são com a porta fechada, fazendo a porta de dentro. Não tem como entrar agora. Está fechada. Olha onde está a minha penteadeira. No meio do corredor. Pronto, gente. Eles foram embora. Estou entrando no meu quarto. Olha, minha cama coberta. Eles fecharam todos os buraquinhos de prego, de tudo que tinha na parede já, para pintar. E já começaram a fazer o branco aqui, do meu banheiro. Primeiro está uma bagunça, gente. Depois eu mostro para vocês. Mas já começaram a pintar, porque essa porta vai ser branca e essa aqui vai ser rosinha. Já está branca. Sério. Estou animada. Eles fizeram tudo isso agora de manhã. Então eu vou almoçar. Eles também saíram para almoçar. E a tarde continua. E eu continuo mostrando. Pronto, gente. Agora eles foram embora. Posso entrar aqui de novo. Olha isso. Essa parede passaram duas camadas. Não saiu azul. Mas aqui já está pintadinho com o branco. Aqui falta pintar o batente de novo. E aqui não dá para ver nessa luz. Mas é a parte rosa, ó. Esse aqui dá para ver? Está vendo? Aqui dentro é rosa. Vou passar mais uma camada ainda também para ficar mais rosa. E é rosa na porta. Mas assim, parece que vai, vai, vai e não vai, né? Parece que está na mesma. Ai, que aflição que me dá. Mas, ó. Estão pintando a porta. Vai ficar tudo bonitinho. Acho que só mais amanhã e acaba. Bom dia, gente. Mais um dia acordando. Oito da manhã. Socorro. Não aguento isso. Já abri para o pintor entrar. Ele está indo para o meu quarto finalizar. Eu acho que hoje, graças a Deus, esse quarto sai. Essa cor sai. E eu já estou pronta aqui com o cabelo. Porque eu vou gravar o challenge de 200 mil no Instagram. Detalhe, eu estou gravando nesse quartinho. Que não tem lugar para eu ficar. Quanto mais para os equipamentos. São apertos, vocês não estão entendendo? Eu preciso do meu quarto. Gente, estou entrando aqui no quarto. E deu ruim. Ah, minha mãe já tirou. Mas eu vou deixar o vídeo aqui. Ela filmou para mim. Minha mãe já tirou. Não, o pintor já tirou. Ele começou a pintar a parede aqui. O cinza. Só que aí, era um cinza muito escuro. Era um cinza com textura que ele tinha que fazer. Não era nem com rolo. Era com espátula. Chamava cinza de efeito. Era uma tinta de efeito. Não era uma tinta normal. Eu nem sabia. No desenho do projeto, é um cinza bem clarinho. Então, na hora que ele passou um pedaço na parede, eu até assustei. Ficou muito escuro. Era um cinza muito escuro. E assim, eu vou tirar o armário daqui, dessa cor, justamente para não escurecer meu quarto. Então, eu achei que o cinza escuro realmente não ia ficar legal. A gente mandou a loja da tinta vir entregar outro cinza agora. Vai ser um cinza bem mais clarinho, assim como no projeto. Só que olha essa parte rosinha. Eu estou muito amando isso. Olha. A minha porta é rosa. Eles foram almoçar. E aí, eu mostro para vocês quando eles forem fazer o cinza real, que vai ser, que é mais claro. É, pessoal. Eles foram embora. Pintores acabaram oficialmente. É o que temos, entendeu? Agora temos o quarto pintadinho. Pronto para continuar. O próximo passo é o chão, é o piso. Mas vamos dar um tour da cor aqui. Aqui em volta da janela, a parede é branca mesmo. Eu vou deixar o nome das tintas, tá? Que usamos. Branquinho, bonitinho, onde vai ficar a minha penteadeira. Aqui temos um cinza, que eu mudei. Não sei se na imagem está dando para ver, porque não tem muita luz mais. Mas é um cinzinha mais claro do que estava antes. Não é efeito cimento queimado, é só cinza mesmo. Aí, temos o branquinho aqui, que é o mesmo da parede de trás. E aqui é o porta rosa, que eu estou muito apaixonada, gente. Olha isso. Eu tenho a porta rosa. E o meu armário, em breve, vai trocar e vai ser branquinho. E vai ficar mara. Só que agora tem muita sujeira. Agora eu tenho que limpar esse quarto. Para a gente poder continuar vivendo aqui e fazer os próximos passos. Estou animada. Olá, pessoal. Hoje é domingo, dia 20. E o que eu vou fazer agora é dar uma limpeza aqui nessa prateleira, entre as coisas do banheiro. Porque além de pintar o quarto, pintaram o teto, ó. Você viu? Pintaram de branco. Repintaram porque estava meio sujo, meio feio. E aí caiu muita poeira, muita coisa aqui pelo banheiro. Meus produtos estão todos empoerados. Então eu vou limpar um por um. Para deixar a estante bonitinha de novo organizada. Está tudo jogado. Põe onde deu para deixar vocês aí na pia, tá? Vou usar álcool, peio, spray mesmo e um paninho. Para limpar aqui. Ó. Espirra álcool. E limpa. Só para tirar a poeira mesmo daqui. Ontem eu fui usar os produtinhos de skincare daqui. E assim. Tudo que eu pegava para usar ontem vinha com poeira na mão. Então eu não podia passar no rosto direto. Então assim, foi uma confusão para eu poder cuidar da minha pele. Então eu estou limpando, deixando tudo organizadinho. Aqui na primeira prateleira eu deixo coisinhas que eu mais uso, sabe? Tipo, demaquilante, cleansing oil, desodorante, shampoo seco. E essa caixinha aqui que fica um produtinho de boca, de hidratação e tal. E aí eu estava pensando ontem sobre o meu banheiro. Porque meu quarto vai ser rosinha, branco, cinza. E o meu banheiro ele é branco e azul. Quando essa casa foi construída, eu amava azul. Eu adoro para a Azul. Eu tinha uns 5 anos de idade. Era a minha cor favorita. Então os azulejos aqui são azuis. Não no box também. Daí eu estava meio assim. Queria deixar combinando com o quarto. Tive umas ideias para deixar ele rosinha também. Rosinha, branquinho, rose gold. E eu acho que vai rolar a forma do banheiro também. Logo depois do quarto. Só que dessa vez eu não vou seguir projeto nem nada. Eu vou fazer da minha cabeça e das referências do Pinterest que eu estou buscando. Mas aí me conta aí nos comentários. Me conta aí nos comentários se vocês querem acompanhar também essa reforma. Que vai ser mais caseira, mais improvisada. Inclusive eu já estou tentando pintar o meu armário aqui. Eu passei uma das tintas do quarto no armário. Esse pegava. Acho que vai dar certo. O meu armário é branquinho hoje em dia. Mas vamos dar uma mudada, né? Deixa eu aproveitar para mostrar para vocês como é que ficou aqui. A minha organização. É muita coisa, gente. Parece que está desorganizado, mas não está. Está tudo bonitinho, ó. Aqui tem coisas de boca, tá? Balme, protetor. Minha esponjinha da Avon. Aí tem dois vasinhos. Eita. Gente, minha cômoda já era, né? A gente tirou do quarto. Então estou tentando que colocar a bijuteria em todo lugar. Aí aqui tem desodorante. Tem demaquilante. Na verdade, os cleansing. São coisinhas que eu uso sempre. Aqui, meus produtinhos de skincare. E aqui também, mas são água termal, spray. Mas aqui é hidratante. E óleo, serum. Tudo aqui para skincare para ficar fácil de eu achar. Aí aqui temos sabonetes já de limpeza. E o vasinho separando as coisas de cabelo. Que eu uso pós-banho, sabe? Levin, spray e tudo mais. Aqui em cima temos protetor solar. Hidratante de corpo. E ali no canto tem água micelar. Alguns demaquilantes. Tem tônico. Fica ali no cantinho. Inclusive, deixa eu pôr para cá que eu não estou conseguindo ver. Isso. Que isso, gente? É limpíssima. Mais uma parte da reforma check. Que na verdade foi só a limpeza. Então é isso. Finalizo esse vídeo por aqui editando. Primeira vez que vocês me veem maquiada. Bonitinha nesse vídeo, né? Foi o dia da faxina ontem. E agora essa semana, nos próximos dias, vai rolar a troca de piso. E se preparem para o próximo vlog. Próxima parte do Diário da Reforma. E tá acontecendo, gente. Já deixa muitos likes, comentários. Se inscreve no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.